Me tortura este silêncio, estou só comigo aqui Fico olhando pras paredes, sem você não sei dormir Canta o vento na janela, um triste cantar Coração não se cansa, de seu nome chamar Amanhece, outro dia, outro dia sem ninguém Volta a noite que agonia, você pra mim não vem Você fez minha cabeça, já não sei mais nem de mim Peço não me esqueça, senão será meu fim Porque a solidão está me consumindo Quero sorrir de novo, em meus braços te sentir Parir a solidão, e nunca mais chorar E ter acesso à sua, minha vida te entregar Acordada vou sonhando, quanto ainda lhe darei Passo horas recordando, momentos que passei Recebi a sua conta, de emoção quase morri Volta depressa, que ainda estou aqui Porque a solidão está me consumindo Quero sorrir de novo, em meus braços te sentir Parir a solidão, e nunca mais chorar E ter acesso à sua, minha vida te entregar Porque a solidão está me consumindo Solidão está me consumindo Quero sorrir de novo, em meus braços te sentir Parir a solidão, e nunca mais chorar E ter acesso à sua, minha vida te entregar Parir a solidão, e nunca mais chorar